Então rapaziada, chegamos aqui na ilha, observatório, vamos começar essa missão aqui Outra missão, eu já ia começar aqui, mas eu tentei que combater ali os caras lá, levei eles pro forte, mas não deu certo, cara Porque o forte, quando era nosso inimigo, a 600, 600 metros já me acertava tudo Morteiro, cabada de vassoura, nossa Aí como é nosso agora, a gente leva o cara pertinho lá e não acerta Complicado O caçador de piratas morreu? Sim, por minhas mãos Por que apenas tu podes encontrar o que tantos querem? Eu nasci com memórias deste lugar Memórias de outro tempo, eu acho É como Como uma outra vida que eu já tenho vivido Malditas sejam tuas divagações, vale algo com sentido Hoje não Depois de ti, capitão O caminho à frente é perigoso Ó, o efeito de vento Os nativos desta ilha vão querer lutar, Eduard Estás preparado para enfrentá-lo, se necessário? Hã? Para matar, se preciso for Terás tua resposta em breve Oh, até aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O vagabundi está parado ali. Tá pelado, maluco. O vagabundi está parado ali. Eu sou tipo ninja, né, mano? Eu tenho que ir para onde que eu não estou vivendo, cara? Está subindo, sei lá. Ah, estou com um vagabundo ali. Ah, estou com um vagabundi está parado ali. Ah, estou com um vagabundi. Ah, estou com um vagabundi. Vou tentar sem arma. Isso é estranho essa missão. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Desarmado o que? Eu vou nem matar logo essas porras, nem porque eu não estou conseguindo usar minhas espadas. Eu preciso de matar um jacaré, velho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou pegar pra lá. Caralho! pendurado o maluco lá em cima. Como é que sobe aqui mano? Ah tá. Pendurado o maluco ali. Vou virar aqui ó. Não tô brincadeira não. Vou virar aqui ó. Morreu. A água também. Cara, só olhando esse jogo aqui que você tem a impressão realmente que a água salgada é muito interessante. Os caras que fizeram simularam bem a água aqui. Eu não consigo atacar os caras não mano. Vamos lá. Vamos lá. Eu não sei porque a espada sumiu velho. Eu não tô conseguindo usar a espada. Eu não sei porque cara. E essa faquinha aí. Porra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Agora que eu crio alguma coisa. Eu vou lá. caramba eu vou matar sem esporra calma calma Porra a bateria ta baixa Deu o cabinho aqui pra dar uma carregada enquanto a gente joga A gente joga A gente joga Ah! Ah... Oh... Ah lá! Ah lá! Ah! 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 O que que isso faz? Não entendo, eu não entendi. De um cara... ...moiado. Ah! 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 Eu vou te falar, mano. Onde é que é, mano? Ah, tinha um som índio. Mano, o coelho é só pra ver como é que tem esses tipos. Ah, o coelho é só pra ver como é que tem esses tipos. Caraca, tipo... Que isso, cara? O chapéu tá na bolha do cara. É um macaco, que porra. É um macaco, que porra. Caraca, velho, assim. Hum... Ai, eu tô batendo e o negócio abaixa no mato, velho. Como assim, cara? Tinha um macaco aqui no... O macaco sumiu. É um macaco, que eu sou... Opa! Pô, a 70 metros, olha como é que eu chego ali. Entendi. Ah, macaco meu susto, eu sei, mano. Ah, macaco. É um macaco que vem. Ah, cara. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah. Filha da polícia. Troca de sarabatana. Filha da polícia. Tudo que precisa é... Seguir quem, mano? Pô, se os caras são indígenas usando... Usando flautinha pra atacar dardo. Como é que ela vai ter a tecnologia pra fazer isso aqui? Só nesse jogo mesmo, cara. E aí, filho? E aí, filho? E aí, filho? Muito pelo contrário, Edward. Esses simplários teriam enlouquecido com a visão do que há além deste po... Mas vós... Ah. Suspeito que sejais feito de material mais duro. Agora... Agora, toma aquele baú... E carrega-o junto. Ah. Pô, tu põe a espada na mão. Tomou o quê? Sujo e decrépito Não é bem como me lembrava Mas já faz mais de 80 milênios Ah, claro Isso é impossível Caminhe como se fosse gelofino, capitão Devo dizer que fui seduzido por esta minha nova vocação E tu podes achar interessante saber que criei minhas próprias regras de conduta Um credo próprio, é? Para manter a paz, sim Proibir jogatina a bordo, por exemplo, leva mais a conflitos que a camaradagem Deserção durante a batalha é proibida Exijo que todos mantenham sempre limpas suas roupas e sabres prontos para serem usados Sensato E a punição por desobediência é morte Olha esse lugar Lindo, não achas? Sim É como algo saído de um conto de fadas ou de um dos velhos poemas Há muitas histórias sobre este lugar Histórias que se tornaram rumores e novamente lendas O inevitável processo dos fatos tornando-se ficção antes de desaparecerem por completo Mais frascos de sangue Sim Estes cubos contém sangue de um povo antigo Uma raça maravilhosa e sua própria Caralho, o bagulho subiu igual um automático Quanto mais falas, amigo, menos eu entendo Não espero que entendas Apenas lembra-se disto O sangue destes frascos não vale mais nada a ninguém Pode valer novamente algum dia Mas não nesta época Aqui estamos nós Que barulho é esse? Ah, sim Um procedimento de segurança Só um momento Aí está Então o que é esse lugar? Pensai nele como uma enorme luneta igual a que carregamos Um dispositivo que permite ver a grandes distâncias Isto é maldita bruxaria Não Este é o senhor Jack Hacker Em algum lugar do mundo neste momento Nasson Isto está acontecendo agora Estamos vendo pelos olhos dele Exato Não sei, Tim Não tenho a menor ideia de como pilotar um navio Não é trabalho que uma mulher faça Polícia Já vi um cem número de moças que sabem manejar o leme Ele é visão Com sabre, talvez E atirar com pistolas? Tudo isso e mais Tens que querer e trabalhar duro Não se topa o acaso com o sucesso Ei, rapaz É com minha garota que estás flertando Deixe-a quieta Ou te faço em pedaços Obrigado Obrigado E não me chames mais de rapaz Oh Oh É isso mesmo, rapaz Oh Um grupo curioso Tentaremos outro Governador Woods Rogers Isso é uma TV, cara. Os caras inventaram uma TV. Mudo de canal. Olha lá. Cada um é um canal. Sinaliza um canal diferente. E uma gota de sangue retirada por puro cerimonialismo. Isso é tudo. Os ministros podem ser difíceis, mas deve ser fácil o suficiente convencer a Câmara dos Lords. Eles adoram o excesso de pompa e circunstância. Exatamente. Dizer a eles que é uma prova de lealdade ao rei contra os jacobinos. Sim, de fato. Ah, esses templários. O detalhe crucial é o sangue. Deveis conseguir um pouco de cada homem. Temos que estar preparados quando encontrarmos o observatório. De acordo. Uma ferramenta preciosa, não é? Feitiçaria, é isto que é? Não tanto. Cada mecanismo que dá ao dispositivo sua luz é algo que existe fisicamente. Antigo, sim. Mas não sobrenatural ou estranho? Seremos os mestres do oceano, como isto? Ah. Tanta ambição. Não há nada em meu código sobre lealdade, jovem. Tu fizeste tua parte, mas nossa parceria terminou. És um homem morto, Robbers. Caramba. Não há nada em meu código sobre lealdade. 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 O que é que está aqui dentro? O que é que está aqui dentro? O cara me trocou do bagulho. Me trocou da porra do negócio ali. O que está acontecendo? Ah, estou vazando água. Água? Nossa, eu acabei de falar bosta. Estou vazando água. Estou vazando sangue. O cara me desculpe. O cara me desculpe. Ah, o gralha bateu as asas, Edward Hein? Esta é a beleza da democracia A vontade da maioria vence Tu poderias navegar comigo, mas Com um temperamento quente como o teu Temo ser queimado Por sorte A recompensa por tua cabeça é alta E tem um intento de coletá-la Tu já viste O interior de uma prisão jamaicana, garoto Tivesse essa chance? O interior de uma prisão jamaicana, garoto Deixem nos comentários a opinião de vocês Forte abraço, até o próximo vídeo Valeu, fui!